Não, ninguém lá abriu não, senhora, a gente se vai só pra fichar mesmo, que você viu pelo lado Eles estavam, cadê a lá? A tampa da dor Policiais, e como não há fora do que aconteceu, não houve fichação Não houve também arrombamento do patrimônio E também nenhum objeto foi roubado, pelo menos não foi constatado nada até agora Os três serão liberados Os três que são o Claudio Duarte, que é pra ser chamado de amor Um leveiro que é pra ser chamado de falhaço, que é pra ser chamado de amor Vem, 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 só, vem, 2019 Mas amigo de verdade, não é aquele que separa a briga Amigo é aquele que compra e vai chegar na voadora maligna Escreve enigma de ponto 30, gostosa da bica, suplica por lá Peso do grávito, som da dama da noite, batendo sem dó E o namorado ao teu lado, dez mil casa anota a direita, tu não será atingido Não basta com o som da sadeira, faz é receita Onde uma gueixa abre a seita, tudo se ajeita e planta ou badaneira Tô no prisote que é cedo madeira, fumando na guile com as baladeiras Que tá no peão, sem sutiã, que empina a bunda mostrando a calcinha Aumenta o volume pela rebola, encosta na ponta, essensualiza Ouro no pulso e as teteiras, os maluqueiros tão na bebedeira Assando o cano do Zé Pimenteira, com gordura quente na frigideira A praia tomada e socada no chão, o céu é o limite, já o piso não Luzes de neão e também os rodão, tamo na cautela e pros berrequedão Quando ela passa dispara o alarme, treme a janela com o peso dos grave E a dama da noite demonstrando chave, no baile da festa na maluqueiragem Chama a loirinha pretinha, japa moreninha, chamada da zela Deixa pisado na quebra que hoje vai rolar um baile de faba Os copos já tá reservado, o mapa de aliado vem se aproximando A dama da noite virado, o esquina o ponte tá formado, bolado Chama a loirinha pretinha, japa moreninha, chama toda a zela Deixa pisado na quebra que hoje vai rolar um baile de faba Os copos já tá reservado, o mapa de aliado vem se aproximando A dama da noite virado, o esquina o ponte tá formado, bolado Na frente dos bares, nas pastas arrastando, a sualho no chão e a faísca voando As chuca olhando, pagando, subindo nas dava, querendo tequila dançando Rebolando, estigando os bando, com o dedo na boca e o perfume exalando Seu rebolado, hipnotizando, fulano, beltando, cigano chegando pro carro Sem bola formou nova escola, o estilo da suspensão não importa É pra cima que nós joga as portas, não espada porca, louco se comporta O ponte é pesado, mas como a bigora, pipoca na boca não arna Mas não dá corda, norma viola, os artigos pesados no esporte se joga Se joga no trap, é DM agressivo, o rap da rua são rotomotivo É aquilo, disposição, humildade de quilos, menino, tamo envolvido Nós gosta de adrenalina e os bumbum vai tremer com o grave A dama da noite chega em alta velocidade A dama tá pareçocada no chão, o céu é o limite, já o piso não Luzes de neão e também aos rodão, tamo na cautela e pros berreca não Quando ela passa dispara o alarme, treme a janela com o peso dos grave A dama da noite demonstrando charme no baile na festa da maluqueiragem Chama a loirinha, pretinha, japa moreninha, chama toda zela Deixa avisado na quebra que hoje vai rolar um baile de favela Os corpos já tá reservado, uma pade aliado vem se aproximando A dama da noite virando, a esquina, o bonde tá formado, colando os planos Chama a loirinha, pretinha, japa moreninha, chama toda zela Deixa avisado na quebra que hoje vai rolar um baile de favela Os corpos já tá reservado, uma pade aliado vem se aproximando A dama da noite virando, a esquina, o bonde tá formado, colando os planos E aí Música Música